Passagem do Messi, joga bonito o Barcelona Neymar partiu atrás da bola para evitar a saída Opa, por onde ele escapou? Que lance sensacional Suárez bateu, ela Move no Raul e encosta É perante para o Barcelona Chiquitinho, olha o que ele faz Já sabe que está vindo a marcação Cadê o espaço para fazer isso? Cadê? Sensacional O Júlio Suárez Os apps guanzona Que é a merda mais boa A suma de detalhes t'impressiona Tu saps quando sona Todo se n'adona Que é a merda mais boa A suma de detalhes t'impressiona Com quando se acosta a dia mais boa Adéu